10h26 da manhã, estamos de volta aqui na Diário FM 2725 1007, você na TV Diário, porque aqui a gente se encontra, olha, hoje vai rolar sertanejo chique na Axis Club e muita coisa vai pintar, inclusive a atração de hoje está comigo, hoje a gente vai estar fazendo um acústico, compartilhando um papo, muita coisa boa vai estar rolando. Deixa eu falar agora de vocês que vão para a Axis hoje, vocês que estão se preparando para o final de semana, para o feriado, pois é, vamos aí, que tem sorteio, inclusive agora vocês podem ligar nesse minuto, quem está nos assistindo, nos ouvindo, você online, pode participar. Ó, o Bela Dona Coifé, Thaís, salão fenomenal, um beijo para Thaís, a rainha da turbina, já estou doido para te ver a gente de comissão de frente nova, tá? Já soubeu, está os piaginos, não bate em mim não, eu sei que você é pequeno, mas é grande, tá? Ó, o telefone é 2724-4405, que tem promoção da semana dos novos serviços. de exposição no salão, é drenagem linfática, massagem relaxante e modeladora e acupuntura também, bacana, hein, gente? E você que está nos assistindo agora, olha que bacana, tem um sorteio de um kit manutenção para quem ligar durante o programa agora, tá? 2725-1007, ligar nesse minuto agora, já vai vir aqui, vai pegar nas mãos da Dagma Pontes o kit que a Thaís ofereceu para vocês conhecerem as maravilhas oferecidas pelo Bela Dona Coifé. Tá aí, beleza, ao seu alcance, toda semana você pode conferir aqui a promoção. Olha agora, vamos aqui na câmera 3, por favor. Quem está aqui comigo? É só você fazer assim, que eles vêm, é ruim, quem dera, quem dera se fosse assim. Suelen e Serginho. E aí, meus amores? E aí? Que coisa boa, tá aqui, que saudade. Ao vivo é mais gostoso. Ao vivo é mais gostoso. Aqui, preparados mais uma vez? Gente, sempre que vocês vêm na Exxas é uma festa, é uma coisa boa, uma vibração, uma energia, porque vocês têm energia muito boa. Bacana, isso pra gente é sempre um prazer estar aqui. Prazer estar com você aqui pela primeira vez e lançando a nossa música em primeira mão aqui no programa do Fábio Abud. Legal, que legal. O CD tá aqui, vocês podem ligar pra cá. Fala pra você, pessoal, Serginho, agora, pra quem ligar pra cá. É verdade. Quem ligar pra cá, qual número? 22, 2725, 1007. Então, a gente acabou de postar uma foto no nosso Instagram. Nosso Instagram é sueleneserginhooficial. E quem tiver aí, é arroba antes, sueleneserginhooficial e as redes sociais. Quem curtir lá agora a nossa foto, é... Adicionar a gente, seguir a gente no Instagram e deixar um comentário, vai ganhar um CD da dupla. Agora, agora. E pra vocês agora que estiverem. Me assistindo, tem 10 convites pra vocês irem pra Ex's hoje. Curtir o Suelen e o Serginho. O Suelen é aniversário de Leandro hoje. Ele é o Leandro. Bota um pouco de parabéns aí, ô Gugu. Aê! Vai ter bolo? Vai ter bolo, vai ter torta na cara, torta na cara. Vai ter porque ele não tem cabelo. A sorte dele é que ele não tem cabelo pra ficar sujo. Enfim. Faz uma boa vez, Leandrão. Leandrão, mas tá aí, nós estamos aí. Você faz, abre a mão, bota uma mesa de frio, né? Faz um negócio interessante, porque... Pô, né, cara, pô? Pera aí, Leandrão. Pô, aniversário, pô. Abre a mão, pô. E aí? Como é que vai ser hoje na Ex? Como é que tá a vibe? Ah, boa demais. Sempre que a gente vem aqui, a gente é recebido com muito carinho. É uma coisa muito boa. Uma energia muito boa. Então, a gente já sobe no palco com essa energia. Explodindo, é bom demais. Explodindo. Bom demais. Dizem uma coisa, vocês estão com esse EP, tá? Qual é a... São quatro músicas novas, nosso fim, que nós vamos ver no final do programa. Por perto, Último Beijo e Amar Você. É um CD... O clipe foi... Vocês estavam conversando comigo em off, gente. Foram praticamente 12 horas de gravação. Tem ação um dia inteiro. Em várias locações, em praias. Você tava toda salgada no final, né? Não, tava. O cheiro de praia total. Cabelo desmontado. A primeira cena foi na praia. E a última foi no estúdio. Só pode curtir o clipe agora, não pode? Quem tiver na internet agora. Claro. Só bota no YouTube Sueli e Serginho lá que vocês vão ver nosso fim. Fala aí. Exatamente. E a gente ficou o dia inteiro com cheiro de sardinha. É. Pô, de dinheiro com cheiro de sardinha? Punk. Mas foi cansativo. Mas o resultado foi sensacional. Olha só, quem estiver agora nos ouvindo, tem mais pra vocês. Tem duas pessoas agora que vão poder entrar no cabalinho, tirar foto com Sueli e Serginho e ainda ganhar a CD autografada. Ih, que coisa boa. Chique demais. É só ligar, mas deixa o nome completo. No final do programa a gente fala pra vocês aí. Aí vamos de música. Pode baixar, pegar teclado aqui. Eu quero ouvir um pouquinho de música de vocês. Ó, vocês podem ligar pra cá. Trouxe corneta. Trouxe tudo, né? É. Sueli, de manhã assim, já tá... Eu sei que é chato, mas já tá com o diafragma pronto, já tá com a voz. Sempre? Já? Não, mentira. Nem sempre. Mas alguma coisa vai sair. Pô, que bom. Aqui. Vai sair meio assim, ó. Ah, sim. Ah, sim. Você é meio Paula Fernandes. É, o amor que é melhor. Pô, amor de Deus. O amor é simpático, mas é o contrário. Bem, vambora que eu falo uma coisa com vocês. Vambora. Vamos fazer uma que a gente faz no nosso show, né? Olha só que legal agora pra vocês. Estamos assistindo. Pede uma música aí, gente. Liga pra cá. Pede aí. Pode pedir. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui. Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir. Pra ter o gosto de me ver aqui. E fraco demais para continuar. Juntando forças pra poder falar. Que eu volto. É só você sorrir. Que eu volto. É só fazer assim. Que eu volto. Nossa mãe de arrepiar. É muito bom. Olha essa mulher. Esse cara arrebenta aí. Fala um pouquinho. Ó gente. Eles são marido e mulher. Isso é muito legal. Eu sou o Mr. Muscle. Saiu o Mr. Muscle. Você é o Mr. Pizza. Mr. Pizza. Como é que começou a história de vocês? Só pra quem tá no rádio. E não tem como assistir vocês agora. Mas estivemos ouvindo na região. Como é que foi a história de vocês? Como é que vocês começaram? Foi um namoro que depois... Como é que eu quero saber? Eu sei, mas quem tá na rádio não sabe. Eu posso falar a história aqui? A versão dele. A real. É. A versão dele. Quem cantou quem? É claro que eu toquei. Ah, a versão dele. Vai. Então, a gente tocava numa banda de baile no Rio. E eu era o teclista da banda. E ela entrou como cantora. Sim. E aí ficou atrás de mim. É, pois é. Pô, esse teclista é lindo. Que aperto, hein? Aí eu falei, pô, para um pouco. Ficava me perturbando. Que isso? Aí eu quebrei o galho de água. Desse jeito. Tá, agora a realidade, né? Isso aí? A minha versão. Isso aí foi sonho. Agora a realidade. Vamos falar da realidade. Não, a gente conhecemos realmente na banda de baile. Começamos a trabalhar junto. E rolou. Assim, foi. Parece mágica. Parece mágica. Realmente. Que bacana, gente. Foi uma coisa assim. Vocês foram quanto tempo juntos? Cinco anos. Casados há cinco anos. Casados há cinco anos. E de namoro, tempo de vai e vai. Namoramos menos de um ano. Menos de um ano. Foi muito rápido. Como eu te disse, foi tudo muito rápido. Foi muito rápido. Que bacana, gente. E hoje vocês vão participar. Agora, para quem não sabe, eles participam de um dos eventos maiores que existe no Brasil, que é uma feijoada, que vai acontecer na terça-feira de carnaval. Isso. Feijoada do King. Em 2016. Conta para a gente. Feijoada do King é um evento tradicional no Rio de Janeiro. Quem promove é o Jumzinho King. E essa feijoada já tem há muitos anos. A gente está indo para o quarto ano. Na terça de carnaval, o evento começa às três horas da tarde e vai até meia-noite. Nossa! E é show sem parar. E Arnaldo, Anitta, Revelação, Bateria da Estácio de Sá, Bateria da Grande Rio, Sueli Serginho. E qual a média de show que vocês fazem por mês? A gente está com a média de 15 shows. 15 shows? Considerável, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual a música que nós pedem nos shows de vocês hoje? Sei que são de vocês, mas geralmente vocês meio que lançam situações. Fazem os shows especiais para as pessoas se apaixonarem. Claro, tem que ter. Tem que ter, amor. Qual a música que nós pedem para vocês hoje? Hoje, a sofrência é incrível, mas essa sofrência, meu Deus. Não dá para mim, gente? É, mas a gente chega... Sofrência, sofrência. A gente fala, meu Deus, calma aí. Eu nem tenho... Eu gosto de sofrência. Também, ué. Existem vários tipos de sofrência. Exatamente, cada um com um tipo de sofrência, mas... Mas hoje na AXIS vai ter sofrência e vai ter... Vai, claro. Vai ter de tudo. Mas tem as que são sucessos na balada, sertanejas. Vamos lá, trapa a caviola. Que é chegue... Que tem também, que a galera pede. Ah, sim, verdade. Essa música, inclusive, é uma das mais tocadas no Brasil, que é a Suíte 14. Essa não pode faltar. Eu quero ver vocês aí do Suíte 14. Henrique Diego, não é isso? É isso. Isso, eu tô por dentro, tô por dentro, sertanejo. Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem vai ouvir minha voz dizendo Já é hora, acorda, amor Ainda é tempo pra nós Teu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lupa por testemunha Cantando de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa Maravilha! Tem mais sorte, Serginho, daqui a pouco Olha só Tudo que é novidade eu gosto de trazer no meu programa E tem uma banda que é muito querida por mim Eles estão na Europa, inclusive Vocês podem entrar aí agora Que vocês vão ver que eu tô falando a verdade de fato Que a banda Carrossel de Emoções Cardozão, Guina Turma toda querida Enfim Estão na Europa fazendo uma turnê Pra uma colônia de brasileiros Enfim São milhares de pessoas que eles estão lançando o CD Carrossel de Emoções Gente, eles fazem uma miscelânea musical Que é o nosso Brasil Sim, eles inventam lá no Rio Sim, eles são demais São bons demais Galera de talento Muito top Em breve o Carrossel vai estar aqui comigo Mas olha essa música Vocês podem pedir na Diária FM 27251007 Muito bom Cinderela, Carrossel de Emoções Estão ligando aí pra participar, gente? Pois é, tá valendo um kit pra vocês Da Bela Dona Coifé Clica lá, dá um like na página do Bela Dona Coifé No Facebook Tá valendo um kit pra vocês De manutenção Só ligar durante o programa Até daqui a pouquinho Até 11 horas Tem a gente aqui Mas vamos pro intervalinho Que vocês estão concorrendo Vários convites pra Exxers Bela Dona Coifé E muito mais Dona Vibe Com o Sueli Sérgio E vocês Fica aí comigo Eu te deixo louca Vem calor gostosa A gente vai tirando a roupa Pra beijar na boca É uma coisa louca Você vai pedir de novo Até ficar rouca Pra beijar na boca Eu te deixo louca Vem calor gostosa A gente vai tirando a roupa Pra beijar na boca É uma coisa louca Você vai pedir...